Vamos continuar na cozinha, desta vez outras pequenas alterações que podemos fazer para tornar mais sustentável. Vamos daí! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, gravo vídeos sobre parentalidade e sustentabilidade. Se é a vossa primeira vez aqui, muito bem-vindos. Obrigada por terem implicado neste vídeo. Se costumam estar por aqui, muito obrigada pelo vosso apoio. Não se esqueçam de subscrever o canal para garantir que não perdem qualquer tipo de conteúdo. Estamos no terceiro episódio da cozinha sustentável. Neste caso, vamos falar sobre outras pequenas coisas que podemos fazer, além da organização e do planeamento e de como evitar o desperdício alimentar. A cozinha é um mundo. Há muita coisa que podemos fazer para tornar mais sustentável. Muitas áreas, muitas frentes onde podemos atacar. Uma delas é evitar, claro, o desperdício de água. Garantir que quando estamos a lavar alguma coisa que fechamos a torneira. Sempre que possível, reutilizar a água que nós temos. Há coisas que obviamente não vamos poder reutilizar. Se a água estiver suja, temos que ter mais cuidado com a nossa higiene e saúde, propriamente com o ambiente. Lamento, mas é verdade, saúde e segurança em primeiro lugar. Mas há muitas outras coisas que podemos ainda fazer. Por exemplo, detergentes ecológicos. Neste caso, trago-vos até um detergente louça sólido. Este é de Beard Store, é uma marca nacional. Um detergente sólido. É igual a um que viria numa embalagem, só que os ingredientes são mais suaves, são mais neutros. E quando ele acabou, acabou. Não há aqui nada para deitar fora, não há embalagens. Podemos reutilizá-las, mas convenhamos que não vamos reutilizar todas as embalagens que gastamos. Portanto, um sabonete sólido. Além disso, temos as esponjas. Este parece um porco-espinho. Aliás, o meu marido, quando viu pela primeira vez, chegou-se ao pé de mim. Olha lá, o que é que está um porco-espinho a fazer na nossa cozinha? Especificamente no lava-louças. Pronto. É feito de coco, de casca de coco. Não é tão macio quanto uma esponja convencional, mas também não é tão rico quanto parece à primeira vista. Isto porque as esponjas tradicionais são feitas de borracha. E quando acabamos de as usar, é apenas desperdício que nós estamos a gerar. Disseram que há uma marca que fabrica com os restos das esponjas e faz esponjas, ou seja, reutiliza. Mas eu ainda não descobri qual é. Portanto, se algum de vocês só bem dizem uma marca, eu agradecia. Porque eu gosto também das outras esponjas. Não deixei de as usar na cozinha, porque como eu digo sempre, eu não sou a única pessoa a usar a cozinha cá em casa. E eu quero facilitar a vida das pessoas também. Mas cada esponja que não compramos, das convencionais, já ajuda. Tudo ajuda. Parecida com aquela, temos também esta. É o mesmo conceito. Esta é natural, feita de bambu, salvo erro. E basta substituir a cabeça. Portanto, compramos só esta parte. Esta ajuda a chegar àquelas partes mais complicadas. Depois, temos os detergentes. Este é um detergente de vidros, que é ecológico, ele é certificado e feito com ingredientes naturais. A questão é que a maior parte dos detergentes que nós usamos têm mesmo muitos, muitos químicos. E se pudermos diminuir esses químicos, ótimo. Se não quisermos comprar, podemos sempre fazer os nossos próprios detergentes. Eu tenho sempre algumas embalagens destas, ou podemos reutilizar aquelas, para fazer aquilo que é um detergente multiusos. Regra geral, a base é vinagre. Vinagre, aquilo que todos temos em casa. Água. Podemos utilizar sabonete de castela. Por exemplo, eu gosto dos líquidos do Dr. Bronner's. Óleos essenciais, bicarbonato de sódio. Há um monte de coisas que nós podemos utilizar para fazer os nossos próprios detergentes. Eu recomendo realmente o vinagre. O vinagre é excelente. E eu tenho no meu blog um artigo onde eu falo sobre as várias utilizações do vinagre para lavar várias coisas, inclusive a máquina de lavar roupa. Portanto, podemos fazer os nossos se não quisermos comprar. Outra área que tem tido imenso sucesso cá em casa são as toalhitas reutilizáveis, os rolos de cozinha reutilizáveis. Eu não deixei de comprar os rolos de cozinha convencionais. Aliás, eles são reciclados, eles são feitos de papel reciclado. Eu normalmente até uso o subproduto da indústria da celulose. Ou seja, o que seria deitado fora é utilizado para fazer aqueles rolos. E o meu marido gosta muito, muito daqueles rolos, mas ele próprio já ficou rendido a estes. E cada vez que nós usamos um destes, não estamos a usar dos outros. E muito rapidamente isso tudo se junta. Estes, eu vou mostrar primeiro, é de bambu. São folhas exatamente iguais às outras. São um pouco mais grossas. E lavamos. Em vez de deitar fora, lavamos. Este é o mais parecido com o rolo de cozinha convencional que nós conhecemos. Pelo formato e pelo toque também. Extremamente absorvente. Depois temos estes. Que prendem com molas. Eu tiro um. E podemos utilizar para limpar, para apanhar água, para apanhar outros líquidos. São muito, muito úteis mesmo. Eu estou a gostar mesmo muito destes. Também lavamos e depois voltamos a colocar. A dica que eu deixo é depois tirem o rolo e coloquem aqueles que lavaram no final. Para garantir que todos têm mais ou menos a mesma utilização. E há uma dica que me deram. Isto não é meu. Fazendo assim, facilita também a limpeza. Outra coisa é voltar atrás no tempo e utilizar guardanapos de pano. Quem não se lembra de ter estes guardanapos na mesa, normalmente até com um anel ou qualquer coisa que distinguia qual era de quem. Deixámos de usar. E é uma pena porque eles são muito mais bonitos. E obviamente também estamos a usar muito menos papel utilizando guardanapos assim. A alternativa é não usar guardanapos e limpar com as mãos, mas eu não recomendo muito isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Que vos tenha dado muitas sugestões e dicas sobre o que podemos melhorar em termos de sustentabilidade na cozinha. Vejam os episódios anteriores com sugestões sobre organização, planeamento, desperdício alimentar. Tantas outras áreas que mencionei. E digam-lá qual aquele que mais gostam. Qual foi a alternativa que mais gostaram de incorporar ou aquela que ainda vão fazer, mas são muito, muito, muito desejosos de fazer. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e... Vemos na Casa do Velho!